Indica a ninguém, fica puxo ou vou puxar, fica ligo ou vou ligar Indica a ninguém, fica posto ou vou postar, fica mando com andal Indica a ninguém, a nós tudo os ceele, a nós tudo os ceele Esse tipo de canto papoite, toma um medicamento, meu puto Tô já no WhatsApp, chama um dengue, três meus malucos Vem da vida, nessa vida, com uma celebridade Copa em um peço, faz fama, vista topo, tira foto, manda foto Cavale em um peço, fazemos um mês e vamos puxar, puxar Passa o mundo se faz ligar, passa o mundo se faz ligar Passa o mundo se faz ligar, passa o mundo se faz ligar A mentira é só, cara puxa, a mentira é só, cara é legal A mentira é só, eu vou postar Na neta a gente confonde a pessoa, tipo que vieram da Tuga, né? Mano, não me confonde só, agora somos todos celebridades Fica puxo ou vou puxar, fica ligo ou vou ligar Indica a ninguém, fica posto ou vou postar, fica mando ou vou mandar Indica a ninguém, fica puxo ou vou puxar, fica ligo ou vou ligar Indica a ninguém, fica posto ou vou postar Sele, 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 celebridade A nós tudo e sele, 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 sele Não faço de tudo, vou puxar o assunto Mamãe, não se enfola, não vou puxar Goste bufacinhado, indica a leria Com a mano também postando Esse calcola é de amizade, em que se beijam Falou de favor, condam E mano, não se ajuda, passa, fica só face 30 minutos Vou pouxar, torne São visualiza, são visualiza A iene, são faci triste Céle, céle Celebridade A bigando co Patrick Pedro, dele Decalense na casa Passuna bumbi de expo Conta pa Will Expro Pris pra promette o pelle A nós tudo e sele Woo!